É o chipoca, manda pra elas, vai! É o terror da putaria, DJ o montanha, hahaha, não tem jeito Vem, 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 vem Vem pro fode, fode piranha, filha da puta Vem pro fode, fode piranha, filha da puta Vem pro fode, fode piranha, filha da puta Quer fuder, vamos fuder Tomar essa panada, sua bunda Vem pro fode, 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 fode Sempre quando eu tô no baile, toda vez é a mesma fita Ela olha pra minha cara com um olhar de safadinha Você quer? Então toma, toma, pica sua putinha Fica sua putinha Fica sua putinha Quer fuder, vamos fuder Tomar essa panada, sua bunda Vem pro fode igual Sempre quando eu tô no baile, toda vez é a mesma fita Ela olha pra minha cara com um olhar de safadinha Você quer? Então toma, toma, pica sua putinha Você quer? Então toma, 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 pica sua putinha E aí o Chipoca, manda pra elas, vai! É o terror da putaria, DJ montanha Não tem jeito